Eu já tô em casa, comecei a conversar com o Flávio lá, na Deboche, e bom, vamos tirar as dúvidas de vocês sobre a Deboche, sobre a Bell Vox, eu não sei se tem treta entre os dois, tá rapaziada? Eu acredito que não, acho que acredito que é mais, se tiver alguma treta, não sei se é particular, algo do tipo, eu não fiquei sabendo de nada, tá ligado? E assim, vou ser bem sincero pra vocês, eu conheci mais a Bell Vox, quando eu fui a primeira vez pra Goiânia, o pessoal super me deu atenção lá, o Frank e tal, e a gente acabou se conhecendo e marcando de fazer esse projeto, né, que é o trio Goiânia. Porém, o pessoal da Deboche colou aqui em Londrina, mano, o pessoal foi super gente boa, tá ligado? Daora demais também, e me fizeram a proposta de som, né, vou ser bem sincero com vocês, fazer preço de custo e tudo mais, porém eu iria atrás dos equipamentos, iria atrás de tudo, eles iriam fazer o preço de custo de mão de obra, montagem, enfim, tudo mais, tá ligado? Eu ainda não sei se eu vou fazer por conta que eu falei pra vocês da Bell Vox, né, e eu tenho, tenho, assim, um carinho imenso pela Bell Vox, porque o pessoal tinha me recepcionado super bem quando eu fui pra lá, e tinha marcado já que fazer esse projeto, tá ligado? É, porém, é uma vontade, assim, oportunidade também que apareceu de tá fazendo esse projeto com a Deboche, eu tô meio perdido, e nada melhor, né, do que vir diretamente pra vocês e explicar essa situação. Eu não sei se eu devo montar também na Saveiro, tá ligado? Na Surf, ou se eu devo esperar o próximo projeto e passar a Saveiro aí, finalzinho do ano pra vocês aí, né, mano? Na final do ano, começar a rifa aí, entregar no começo do ano, não sei, queria saber de vocês, quem compraria aí, digita uma, quem compraria um número da rifa da Saveiro? Eu venderia, eu acho que a 50 reais, então já não, quero só realmente pegar o que eu gastei pra gente poder buscar um novo projeto, tá ligado? E é isso, quero saber de vocês, a opinião de vocês, o que vocês acham que eu devo fazer, aproveitar a oportunidade, já falei com o pessoal da BellVolx, óbvio, o Frank, ainda não tive respostas, porque foi agora de pouco, e queria saber, mano, a opinião de vocês, se o pessoal conhece, né, as duas empresas, eu sei que o trabalho é espetacular, né, as duas empresas são referências, porém, aconteceu essa situação, eu, mano, tô sendo totalmente, sei lá, transparente com vocês, eu tenho amizade agora com o pessoal da Deboche, porém, já tenho mais questão de confiança, amizade, assim, né, com a BellVolx, o pessoal lá, o Frank, principalmente, estaria, me tratou super bem, e eu tô nessa incógnita agora, o que eu devo fazer, mano, porque o pessoal da Deboche, já que a gente queria fechar mais ou menos por cima, pra gente poder levar o mês que vem, e eu não sei, mano, o que eu faço, porque, tá acontecendo toda a sua situação agora, tá ligado, e, tá, já, eu, tá, tá complicado, porque eu queria ser muito que fosse Zeta também, os alto-falantes, e o pessoal da Deboche tá usando os alto-falantes deles, eu não sei se eles, por mais, eles fazem também, é, questão de trampo com outros alto-falantes, tudo mais, porém, é, já eu não sei se a Zeta, é, a gente iria fazer um lance bem legal, agradecer o Roger da Zeta também, ele falou que me ajudaria a montar esse projeto de som, entendeu, porém, é, eu acredito que o pessoal tenha mais amizade entre a BellVolx e Zeta, então, mano, eu tô bem perdido, se eu não me engano, o pessoal da Deboche falou até que tinha uma vaga no guincho pra poder mandar a Savera, e, mano, eu tô pensativo, porque amanhã eu vou ter que acordar às 5h30 pra conversar com ele e mandar essa resposta, então eu preciso saber de vocês nos comentários pra saber se eu devo ou não mandar a Savera agora com a Deboche, explicando toda a situação pra vocês, né, óbvio que eu vou falar com o Frank, tentei que conversar com ele, vamos esperar ele responder agora, pra, pra ver isso, né, mano, porque, como eu falei pra vocês, né, eu queria muito fechar com a BellVolx, porém, vai ter fila de espera, vai ter, a gente, eu tenho que ir pra Goiânia pra sentar e ver a questão de preços, valores, né, que vai ficar os materiais, como vai fazer a questão de equipamentos, porque eu sou fechado com a Stetson, tá ligado, eu agradecer demais o pessoal da Stetson também, ver a questão também de bateria, né, como vai funcionar, e a questão dos alto-falantes, né, mano, como que vai ser, se eu queria muito que fosse Zeta, eu, tipo, só quero somente Zeta, então, precisava trocar uma ideia com o Roger em questão a isso, tô bem perdido, mano, eu não sei quando eu vou fazer e eu resolvi gravar esse vídeo, demorou? Então, pessoal aí, mano, que às vezes tem conhecimento de alguma coisa, ou, mano, somente, simplesmente, deixa só a ideia do seu pensamento que você faria no meu lugar, demorou? Eu não sei, mano, literalmente, por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque vocês são meus amigos, vocês são minha segunda família, tô compartilhando tudo isso com vocês, demorou, rapazes? Tamo juntão, valeu, forte abraço, deixa o like aí, comenta bastante, mano, pra mim, se vocês querem rifa dessa vira agora, se vocês querem que eu monte um novo projeto do som, enfim, mano, vai depender tudo de vocês, demorou? Tô sendo bem sincero, tô bem sincero com vocês. É lá, Isa Pez, tamo juntão, valeu, forte abraço e fui, até o próximo vídeo, tá saindo de todos os dias aqui no canal, então já se inscreve, deixa o like e é nóis, fui, beijo, até amanhã.